Música Marido da família cuida, cuida da rotina Só mesmo rejeita Bem conhecida a receita Quem não sem dores Aceita que tudo deve mudar O homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio ar E o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio ar Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Música Prefiro queimar o mapa Traça de novo a estrada A ver corias nas cinzas E a vida é inventar Música Um homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio ar E um homem não me define Eu sou meu próprio ar Eu sou meu próprio ar Que o homem não te define Que o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Sua carne não te define Você é seu próprio ar Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Que o homem não me define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio ar Que o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define E você é seu próprio ar Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Ela desatinou Desatou nós Ela desatou nós Vai viver só Ela desatinou Ela desatou nós Vai viver só Ela desatou nós Ela desatou nós Vai viver só Ela desatou nós Vai viver só Eu sou meu próprio amor Eu antes me defini Na casa me defini Eu antes me defini Eu sou meu próprio amor